Alguns amigos maloqueiros estão comigo E mó picado é chave que elas pousar Fica cheiroso, automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar Onde é de drama, mas faço chover sorriso De festa em festa não pode desanimar Envia isso, o tardizinho tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários cônfers de ciroc Tem vários sabores, sou de barrela Se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários cônfers de ciroc Tem vários sabores, sou de barrela Se embriagar DJ Jorginho na produção de novo Mentira Alguns amigos maloqueiros estão comigo Em mó picado a chave que elas for usar Fica cheiroso, automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar Onde é de drama, mas faço chover sorriso De festa em festa não pode desanimar Envia isso, o tardizinho tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários comos de ciróquio Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários comos de ciróquio Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar E as crianças 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 Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar